Para sobar uma massa mais firme que nem essa, eu gosto dessa técnica e eu faço assim a força para frente, jogo para trás, pego com outra mão e já viro que quando se faz devagar gruda tudo. Daí viro e daí faço o mesmo movimento. E não precisa forçar para a mesa, é mais importante forçar para frente, nem precisa muita força, o movimento é mais paralelamente, justamente para esticar o glúten. E assim eu sovo por aproximadamente 10 minutos, 8 minutos, tem que sentir o ponto quando está bem desenvolvido, quando está um pouco mais liso a superfície, mas já vamos chegar lá. Então eu sobei, 10 minutos aqui, eu vou só para mostrar, aqui dá para ver como é diferente, é que a mão é difícil chegar ao nível de uma máquina, mas assim já está bem bom. começou a juntar, fazer uma bolinha, para dar um pouco de tensão. Música Música Música